Não sei porquê, não sei porquê, É o valor do teu olhar, tu não sei ver que assim me faz errar. Eu mesmo assim, me destrela por dia, Vivo sempre mais de dia, o teu olhar é meu olhar. Um outro olhar com certeza, alegrava os olhos meus, Mas eu prefiro a tristeza, que encontrei nos olhos teus. Não sei porquê, não sei porquê, Tendo a luz do teu olhar, Não sei porquê, não sei porquê, Que assim me faz errar. Eu mesmo assim, me destrela por dia, Vivo sempre mais de dia, O teu olhar é meu olhar. Vivo sempre mais de dia, Vivo sempre mais de dia, Vivo sempre mais de dia, Vivo sempre mais da luz do teu olhar, Quem tendround-cord nesta luz, Bilo sempre mais de dia, É o amor grosso ele, Eu mesmo assim, me falo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL